Música Durante a primeira reunião almoço do grupo LID, maior entidade empresarial do país, o governador Eduardo Leite fez anúncios importantes. Confirmou a venda do helicóptero executivo com o objetivo de reduzir custos fixos e também anunciou a abertura de capital da Corsan para financiar projetos de saneamento. Vou anunciar aqui para vocês, nós vamos vender um helicóptero executivo que era do uso do governador, vai ser vendido o helicóptero que era dedicado ao uso do governador. Nós estamos buscando nos desfazer do máximo de custo operacional, nós estamos avançando na estruturação de novas concessões, como por exemplo na área do saneamento, onde nós temos uma grande oportunidade, a partir da abertura de capital da Corsan, de viabilizar recursos novos que poderiam ser, dentro de um outro conceito, que não é o nosso, utilizados diretamente pela própria companhia. Você abre capital, recebe um valor e poderia a própria companhia fazer o investimento, pois nós queremos fazer a abertura de capital e a utilização desses recursos como alavanca para projetos em parceria público-privada para viabilizar bilhões de reais em saneamento.